A CIDADE NO BRASIL A hora que ele meteu o pé, não alcança não. Um cara que é atleta de speed, não alcança, né? Mas eu não acho que eles estão fracos ainda. Eles estão fracos. Quando ele começar com relegar, não alcança não. A única desvantagem nossa, são os buracos. Porque se fosse tudo lindo, dava para tentar, sabia? A gente consegue, sem nada na mão, jogar um porcento aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.